E aí, rapazes que assistem o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje um vídeo maneiríssimo. Explicação de regras e gameplay do Elefante Rally, próximo jogo da conclave do designer Sérgio Ralabão. Ou seja, é um monte de coisa boa, junta num produto só. E nem preciso falar que eu gostei muito do jogo, já era fã do primeiro, mas me incomodava o lance de ser tabuleiros fixos. E agora, na próxima edição, o tabuleiro é modular. A cabeça explodiu. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero lembrar para vocês que o Aftermath tem um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath BG, escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E no final de todo mês, tem sorteio para quem é apoiador. Além de ter WhatsApp, Discord, um monte de lugar para a gente poder bater papo e interagir. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. A Estante 42, que é uma loja física e virtual, então você pode ir lá na loja agora, comprar, que eles despacham para todo o Brasil. Há turnos, que faz a bolseirada que eu sorteio todo mês para quem é apoiador do canal. Caneca, camisa, portada de couro, um monte de coisa legal para você poder jogar o seu jogo com segurança. E há Gorila 3D, que imprime um monte de componentes para deixar o seu jogo bonitaço, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles. Vai lá dar moral para quem dá moral para o canal. E lembrando que se você é novo por aqui, já se inscreva, curte e compartilha para ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço. Se sair de casa, mete a máscara. Até mais. Jesus, Jesus. É que agora tem que dar zoom para lá, zoom para cá. O Cacá deve estar em perspectiva para vir em 3D. É sério, uma coisa. Esse minigame com as cartas faz parte do jogo também? É, faz parte, faz parte. O que isso é da expansão? Isso é para definir que é o primeiro jogador, mano. Ah, para quem conseguir fazer isso em menos de uma hora é o first player. A expansão da terceira idade. Pronto. Podemos começar? A expansão da terceira idade, irmão. Sensacional. Podemos começar? Eu que acho que eu sou velho e não consigo me entender com essas coisas. Está vendo, Sérgio? Está vendo como você estiver, não tem nada? Todo mundo aqui apanhando. Então, você pega o seu elefante aqui e coloca em qualquer casa com setinha aqui, ó. Com setinha? Eu vou pôr aqui, na meiuca. Qualquer uma, qualquer uma. Então, com a palavra, o Fabrício. Beleza, então vamos lá. Eu já vou chegar aqui, ó, na frenicidade total. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É porque o meu elefante é fit. Zombie, me dá duas cartas aí. Era surpresa. Como é que eu roubo duas cartas do zombie aqui? Logo do zombie, poxa. Pô, que estranho, né? Inesperado. Inesperado. Que coisa, não? Inesperado. Ó, o Fabrício, você tem mais do que seis cartas. Se você tivesse menos do que seis cartas, você comprava pra completar pra seis. Como você tá com mais, segue o barco. Não, você jogou duas verdes, você não pode. Pode, pode. Já tá chitando a parada, ó. Já mostra o caráter aí, roubando. Isso, hein? Se você tivesse, se você tivesse aquela que anda dois, aí você podia. Entendi, beleza. Porque ela é vermelha. Volta pra sua mão, Kaká. Tu deixou ela aí, né? É, voltou. Ficou no chão, peraí. Olha o Kaká querendo estragar o cara. Caraca! Nesse momento, o Sérgio começa a se arrepender de ter chamado o Kaká. Então, eu compro duas. Normal. Comprei duas, beleza. É, completa a mão pra seis. Sérgio, relembra aqui pra mim, por favor, a carta da indianazinha na partida do yoga. Ela faz o que mesmo? Ela, você escolhe uma carta do deck de cartas e puxa pra sua mão. Ah! Mas, agora, a regra é a seguinte. Você não pode olhar o deck de descartes antes, tá? Você tem que lembrar que a carta tem lá. Ah, tá. Ah, quer ficar olhando o deck? Queria, pô. Vai. Como não, né? Como não? Ó, é um aluno assim que o professor gosta. A gente tem que trazer alguém pra dar uma contrabalanceada, né, Gupan? Olha o Zombie querendo escangalhar o descarte. Não, eu tô organizando. É, o Zombie, ele fez curso de organizer. Tem que ter cuidado, tem que ter um jogador neutro organizando. Porque o Zombie, enquanto ele organiza... A criança tem toque. Tem toque. E aqui eu posso dar uma viradinha. Mas eu não vou dar uma viradinha, não. Eu vou na moralzinha aqui, ó. Vai driftando? Voa, 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 porra. Aqui é drift. Como é que é o... É shift, né? Tô usando pneu. Como é que é o drift mesmo? Não, é o Contra. O Contra é o Contra. Usa o Q e o E. Ah, o Q e o E também vai, né? Beleza, já foi aqui, ó. Pá. Tô ali, ó. Pá cá. Vou botar a cobra pra fora. Opa. Você vai botar a cobra atrás do Zombie? Vou botar... Vou botar a cobra aqui, ó. Epa. Não, não, não. Você põe na frente do jogador. Na frente do jogador. Na frente do jogador. Botar a cobra atrás do... Aí, tipo assim, eu só fico esperando o dia que eu vou receber um e-mail da Twitch sendo banido. É só isso que eu espero. Cada live em mim é uma surpresinha nova. Você botou a cobra aonde? Na frente do marrom. Mas o marrom não é... O marrom é branco. O marrom é branco, isso aí. É. Botou a... O Fabrício. Ai, quinta série. Vocês botaram a cobra pra mim? Ele para, porque ele se assusta também, coitado. Ah, vocês não. Cacarro. Tadinho. Vamos lá. Isso. Caralho, eu dei o VIP do meu canal pra ele. Ele pode fazer o que ele quiser no chat. Ele faz isso. Então, agora que você deu o VIP do meu canal, a cobra entra. E tal. Cacarro, eu tô tentando deixar a quinta série longe, Cacarro. Eu tentei, mas o cara veio. Aí ele assusta aqui o Fabrício. Exatamente. O Fabrício volta a três. Aí o Fabrício, que tá com a cobra, e agora vai dar de ré. É. Ele vai dar de ré. Eu também. Entendi. Não, é... Clarificação de ré. Só por isso que você jogou o rato, né? Um, dois, três. Atrapalha o caminho todo. Vocês estão muito heteronormativo. É, a carta de cobra é só pra colocar cobra, não serve pra tirar cobra, né? Não. Tá bom. É, enquanto eu tiver cobra aqui no meio, ela só serve pra colocar. Beleza, beleza. Tá tranquilo. Ah, é quinta série. Tá bom. Tá difícil, cara. Eu tô tentando. Isso aí, a gente joga o Vida Música na Feiticeira, né? Para, para, zumbido. Para, que você, quando quer interpretar a música, meu Deus do céu. Ah, essa porra tem problema. Beleza, posso mover oito as vacas, né? Movo a vaca pra cá. A vaca alhou a corrida, hein? Que ninguém. De coisa que vai ser editada depois. Não, não vai não, vai ficar, porque ele precisa passar essa vergonha. Movi um, movi três. A minha próxima jogada vai ser a verde, ó. Movo três e posso andar de ladinho. Um, dois, três aqui. Pode andar na diagonal, Fabrício. Pode andar na diagonal? Show de bola. Vou parar aqui. E aqui tem outro rato, eu volto pra trás? Não, não. É só a toca. É só a toca. O rato não tá aí, não. O rato tá no meio da mesa. Beleza. O rato tá no buraco, fica tranquilo. Gente do céu. Eita. Viajando aí? Descansa. Dá flip, dá flip, dá flip. Flip? Morreu. Flip, é. Dá flip. O Sérgio falou que ia ter play elimination. Se o elefante cai, ele morre. Eita. Aí, ó. Passa a barriga dele agora. Passa a minha barriga aí. Essa é a regra especial do table top. Aproveita que a tromba tá pra cima e faz uma graça. Para, maluco. Vai lá, mano. Vai o próximo aí. Eu nunca mais vou ser convidado, mano, pra fazer nada. Eu nunca mais acabou, mano. Vamos lá. Onde tá o descarte? Onde tá o descarte? Onde tá o descarte? Inicie o novo. Inicie o novo. Dá 100. Aí, depois eu vou querer... Pô, o Conclave vai me contratar pra fazer um serviço aí. Não vai. Por quê? É isso, tipo, nem uma alumbida de avó. Não vai. Ah, não. Tá tirando. Fabrício faz o corredor. 7 e 8. Essa tá vindo correr com a gente. Olha, do jeito que a gente tá jogando, ela vai ganhar, hein? Não duvido. Podia ter a parada shame, né? A vaca ganhou. E aí, vou dar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passei pelo elefante. Fabrício teve a cabeça pra baixo? É. Não, mas o zombie não vale nada mesmo, não, o zombie. Ele pegou a carta que ele viu. Claro, é esse tipo de gente que eu lido. É? Você mostrou alguma carta? Ah, meu Deus, desculpa. Esse tipo de gente é que passa Natal e Ano Novo comigo. Pra tu ver como minha vida tá. Nossa, eu sou tão distraído. Desculpa, eu não vi que você... Ah, meu Deus. Só tá acontecendo essa porra no mundo aí, toda, que tá acontecendo, porque eu passei Ano Novo com essa peste. O que foi isso aqui, cara? Pra gente escolher a tua carta, Marcos? Foi sem querer. Foi sem querer. Não tá boa, hein, Marcos? Tá boa. Seria pena se alguém te roubasse, né? Não, porque depois de uma hora a gente dá a primeira curva. Não pode elogiar. Não pode. Caralho, é o elefante de quebrada, né? Que vem com a motinha empinando. Na mão eu tô com 6. Ah, então tá bom. É o numerinho aqui que tá com 7. Ué, mas dá onde? Ah, não. Uma cobra veio pra minha mão sem querer. Pronto. Não dá, não, mano. Agora, antes de fechar qualquer parceria, eu vou pedir um brief do jogo. Eu vou ter que fazer um brief do jogo, mano. Vou ter que fazer, não dá. Continue perguntando. Vai, Tio, tá sério. Sai. Nunca me enganou. Eu não dá, mano. Qual é a seriedade? Como é que eu vou chegar no pavilhão brasileiro, na Alemanha, e apresentar isso? Ah, meu Deus do céu, tô morrendo. Sou eu, né? Sou eu, né? Meu Deus do céu, velho. É você, Cacá. Andar na vaca. Ai, meu Deus do céu. Isso acaba com a minha carreira. Depois tu reclamou daqui a essa editora aí. Tem editora que me sacaneza. Essa vaca aí atrapalhou bem o zombie. E aí? Foi, zombie? Desculpa. Posso voltar a minha jogada? Volto o servidor. Volto o servidor. Relaxa, relaxa. Vou agradecer, né? O bom trabalho que o Cacá fez. Ah. Oi. Põe aqui na mesa. Vai, final. Vou pegar duas cartas tuas. Vai a nada. Ih, tomou-lhe um counter, mané. Eita, me lasquei. Tô jogando muito Magic, cara. É, maluco. Essa já foi a sua primeira carta, viu, zombie? Não é que você tem duas cartas. Essa foi a sua primeira. Ih, jogou outra. Joguei outra. Você tinha dois macacos? Uhum. Caraca, se o Cacá mandou outro counter, eu já vi essa história antes. Teve uma vez que levantava da mesa e foi embora. Eu já vi um negócio desse. Ah, maravilha. Não tem. Dou duas cartas pra você, é isso? Ah, não. Você flipa. Você flipa tudo e o zombie... Vai devagar, cara. O Cacá tá nessa fase de board game faz pouco tempo. Dá a mão pra ele aí. O problema não é o board game. O problema é o table top. Caraca. Aham. Vai. Peguei uma aqui na sorte, não ajudou muito não, acho. Ai. O rato saiu de mim, não, né? Voando, hein? Não, acho que... O rato não é a cobra. Não, pode, pode. Pode voltar com você. É que eu, quando eu fui pegar as cartas, eu peguei a cobra junto. Então devolve a cobra pra cá, porque tem que ter cinco cobras, não é isso? Não, são quatro no total. São quatro, tá? Beleza, então. Ah, não. Quatro. Agora? Não? Você não pode morrer a vaca. Eita, caralho. Volta tudo. Não, com essa carta ele pode. Essa carta é justamente... A de pinar? A de pinar, sim, 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 sim. Beleza. Essa é a carta que permite empurrar a vaca. Tá, aí eu vou, ó. Não vou, não vou. Perfeita a sua jogada, Fabrício. Você fez a jogada certíssima. Não, não tinha que fazer isso. Tinha que fazer a de voar, mas a de voar a minha não ia dar. Tá, bom. Tô tudo aqui. Tá, eu tenho que jogar agora uma verde. Com o Brasil aqui. Verde você acabou de jogar. Eu tenho que jogar uma vermelha, vou jogar uma vermelha. Não é obrigado a jogar duas cartas, tá? Tá, eu não vou jogar duas cartas, não. Vou ficar com uma na mão. Foda que eu tô com uma cobra, né? Eu só vou comprar uma de qualquer jeito. É, se você quiser, você pode descartar uma carta da tua mão. Beleza, eu vou descartar essa aqui e vou comprar duas. Isso. Por isso que você tem essa opção de descartar uma... Quando você jogar uma carta só, você sempre tem a opção de descartar uma. Beleza, show de bola. Vai lá. Tapetinho voador. Tá aparecendo sete de novo ou ainda tá aparecendo? Tá aparecendo sete ainda, Kaká. Também tá aparecendo sete. Um, dois, três. Maravilha. Calma aí que ele resolveu cair. Ó, caiu, acabou, hein? Caiu, morreu. Ó, se essa for a... Se você terminar a sua jogada agora, Marcio, você ganha o bônus da casa do... Da manga. Da manga. Anda mais dois em diagonal, né? Aí anda mais dois podendo andar inclusive na diagonal. Sérgio, inclusive ele pode andar e cair aqui no mercadinho? Pode. Baneiro. Que roubado. Essas pistas aqui não são as pistas finais, não são as pistas certas, tá? Não. Esse combinho que o Marcio fez agora, na verdade, não dá pra fazer, tá? Aham. Eu roubei no beta test. Não, não. Não é que você roubou no beta test. É que não tem pista que permite isso, entendeu? Ah, termine um bônus em cima de outro bônus. Então, ó, joguei a carta aqui, voei três. Um, dois, três. Aí, essa carta vai pro descarte. Se eu usar uma carta de yoga, eu posso usar ela? Não, você vai comprar ela pra tua mão. Beleza. Ah, tá, ela só vou jogar na próxima. Beleza, eu vou jogar aqui a carta de yoga, vou comprar ela pra minha mão. Isso. Beleza, a yoga vem pra cá, eu compro uma carta só, com a da cobra. Perfeito. Segue lá, Pelota, vai lá. Eu ainda montei, Fabrício, só pra... Eu tentei montar pistas de tamanho médio, né? Agora, você pode, desde montar uma pista curtinha como essa que a gente tava jogando aqui agora, até montar uma puta pista mega monstro e fazer um jogo... Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Dá pra botar... Porque tem... É, 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 no... Fala, Marcio. Fala, Marcio, do Stiles, entendeu? Vamos lá. Aí, aí... Não, morreu aí. Morreu, morreu. Caiu, caiu, morreu. Morreu, ninguém pode... Caiu, caiu, morreu. Entendeu o gás, hein? Ô, Cacá? Oi. Tem carta de vaca? Tem não. Morra, que pena. Ó, meti-lhe aqui o... O Elefante Airlines. Vou ouvir três aqui. Pá. Só que agora tá bloqueado a casa que você queria, né? Uhum. Só que agora eu vou meter ele aqui, ó. Taca-lhe, pá, o Serginho. É, mas é um rato não chega lá. Não, Fabrício. Ele só sai das tocas que já estão distribuídas. Eu não posso botar uma toca nova? Não. Não. Você consegue sair o rato e assustar o zombie, por exemplo. Eu acho desnecessário isso. Você tinha que ter jogado o rato na rodada anterior, Fabrício. Você comprou ele agora? Eu comprei ele no final da minha. Você comprou na próxima? Tá jogando Dark? Tô jogando Dark, né? É, cara. Então paciência, bro. Vou jogar o rato no zombie, porra. Fabrício, pede pro Sérgio fazer uma edição. Especial só pra você. Pra você poder fazer essas trapaças. Irmão, você só anda três, cara. O que que tu fez com o meu golpe? Não, é só seis. É só seis. Não, cara. Se anda seis é o rato, rapaz. Meu elefante só dá três. Tá bom, já foi, já. O rato saiu da toca, ó. Já fez, não, pô. Não tava aqui. E assustou o zombie. Não, antes meu elefante tava aqui. Então, para aí, para aí. O três é aí, zombie. Já tá aí no lugar. Ah, tá. Ô, Fabrício, como você parou em cima de uma mangueira, você pode andar dois. Andar dois pra frente aqui, beleza. Não se conteve. O rato foi embora, Fabrício. Quatro, cinco. Ah! Um, dois, três. Caralho! O cara não, rato. Bom, mas você tinha que ter feito isso com o Márcio, não com o coitado dos zombies, meu. De coitado ele não tem nada. Não tem graça nenhuma. De coitado ele não tem nada. É. Sério. E aí o jogo... Coitado é da gente. Ô, Fabrício, ô, Kaká. Isso aí é crime em alguns países, viu? É. Que zoa o amiguinho? Dá um cruz entre espécies. É, montar na vaca. É. Na Índia você é preso, viu? Vamos lá, agora sou eu, né? Porra. Cara, tem que fazer assim, cara. Eu não tenho palavras. Ô, Leandro, tem uma sugestão. Joga o rato no zombie. É, boa. É. Ô, Luiz Felipe, mas todo jogo é assim, Brânia. É assim. A primeira regra é ganhar o jogo, acima da regra é sacanear o zombie. E agora o Márcio vai finalizar. Finalizar, mas antes, calma aí. Zombie, me dá duas cartas. Ah, meu Deus. Sacanagem, cara. Sacanagem. Só bota o elefante aqui e o meu elefante. Morreu. Logo depois de cruzar a linha de chegada. No seu tempão. No final. Márcio em primeiro, Mimosa em segundo, Kaká em terceiro. Cocota em quarto. Cocota em quarto. Fabrício em quinto. Márcio em sexto. Márcio em sexto. E o zombie em sétimo. Mas aí acabei imediatamente. Não tem discurso dos próximos colocados, não, né? Não, não. Acabei imediatamente. Maneiro, 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 maneiro. Maneiro, maneiro. Cara, eu não preciso nem falar que eu gosto muito desse esquema de take that, né? De sacanear o M2. Isso é muito bom. É mesmo? O que você avisou? Eu não tinha percebido, cara. O zombie conseguiu vencer só duas vacas. O zombie botou no sétimo. Só duas vacas ficaram atrás do zombie. E pra mim a sorte, o rato foi embora, né? Porque se o rato estivesse aqui, ele ganhava de mim também. É, eu ia perder pro rato também, cara. De ressaltar que o Márcio terminou o jogo com a cobra atrás.